Quando as coisas vão mal, eles são submetidos a um nível... Se as coisas não forem bem, acho que ele vai ser submetido a um nível de pressão que ele nunca passou na vida. Ele jogou no Palermo, jogou, ok, mas eu acho que ele nunca viveu um nível de pressão que o futebol brasileiro submete às pessoas. E aí, talvez, não reaja bem. Então, acho que são algumas variáveis, alguns cenários, que a gente... técnico, tático, físico, comportamental, que a gente vai observar o coronado dentro desse contexto. Mas o mais importante de tudo é que ele é muito bom jogador. Tecnicamente, ele é um bom jogador de futebol.